Sr. Presidente, tenho eu os confortáveis 20 minutos do Regimento Interno, os confortáveis. No mínimo 20 minutos. Eu sei, e com a sua excelência sempre. Por isso que eu não marquei ainda. Sempre muito carinhoso comigo, muito obrigado. Presidente, cheguei atrasado hoje no Senado, o que não costumo fazer, em função do mau tempo em Macapá, que atrasou o voo da TAM e tive que esperar sete horas no aeroporto. Mas lá, presidente, antes de começar o meu pronunciamento, quer dizer que fui muito feliz em poder conversar com pessoas do meu Estado, e eu conversei bastante com o casal do município de Aveiro, em Baixo Amazonas, entre Itaituba e Santarém. Vice-prefeito de Aveiros, Lúcio Nascimento e a dona Francisca Nascimento, pessoas simpáticas, maravilhosas, o povo de Aveiros é assim, muito simpático. Eu espero em breve estar em Aveiros. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para abraçar o prefeito de Aveiros, Solinaldo Barbosa, mais conhecido por Fizuca. O interior é assim, né? O interior, nós temos sempre um apelido, mais conhecidos até no apelido do que no nome. Então, um forte abraço ao povo de Aveiros, ao seu vice-prefeito e à sua esposa, e a todos os seus moradores. Mas, senhor presidente, cumpre-me o dever constitucional de fiscalizar verba pública. Já fiz isso por várias vezes, senhor presidente. Já, mas eu cometi uma gafa, senhor presidente, quero corrigir. Eu quero primeiro cumprimentar o povo brasileiro e os meus queridos paraenses, filhos de Nossa Senhora de Nazaré, a qual eu me incluo e tenho imenso prazer de poder ter na lapela do meu paletó a sua imagem. Presidente, como eu ia fazendo, dizendo, eu tenho a obrigação constitucional de fiscalizar obras, verbas públicas. Fiz isso com intensidade neste Parlamento, com alta intensidade. Fiz isso com o DENIT, propus uma CPI do DENIT e que acabou culminando com a saída daquele diretor. Corrupção está instalada no Brasil, presidente. A corrupção é ativa, a corrupção é degradante, a corrupção é maléfica. A corrupção neste país, lógico, não é de hoje, ela vem de muitos anos. Eu acho que desde o Brasil Colônia, desde a época de D. João VI, lá se tinha alguns amigos de D. João VI, que roubavam a corte, mas com o aceite do próprio rei. Então, isso parece que está impregnado em alguns brasileiros no próprio sangue. Tinha, senador Paulo Bauer, um tal de Joaquim Azevedo, na corte de D. João, que por ser amigo, igual o mensaleiro de hoje, igual, tudo igual, igualzinho. Ele comprava os jornais da época, só tinha um no Brasil, que é hoje o Correio Brasiliense, o mais antigo jornal do Brasil. Já a Brasil Colônia é hoje um dos mais nobres jornais do país. E o Correio Brasiliense daquela época estava na mão do rei. Brasil Colônia ainda, D. João VI, que comprava o jornal, porque o jornal não fala mal dele. E de muitos outros políticos que ele comprava. Mas o que ele mais comprou foi o Joaquim Azevedo. Para você ter uma ideia, em dinheiro de hoje, o Joaquim pegou do rei 37 milhões de reais. Olha esse mensalão, pegou mais do que o Zé Odisseu, será? Tenho dúvidas, tenho dúvidas, sinceramente. Porque o Zé Odisseu é um cara comentadíssimo nesse país, não só por ter sido chefe do mensalão, mas quando se fala em crimes também, ele mete medo, porque é um cara violento. E, na verdade, eu não gosto nem de fazer comparações com o Zé Odisseu. Mas a verdade é essa. Isso vem desde o Brasil Colônia, desde a época do João VI. Mas hoje, a corrupção é maior do que naquela época, gente. O país está impregnado, o país está infestado de corrupção. A pátria é lesada. Os políticos são submisso. Pátria amada, pátria querida. Aqui fazem o que querem nesta pátria. Não mudou quase nada do Brasil Colônia para cá, às épocas de hoje. Se mente descaradamente. A presidente Dilma disse que ia fazer 6 mil creches nesse país, na campanha da presidente, brasileiros e brasileiras paraenses. A Dilma falou em palanque, brasileiros, em palanque, que ela ia fazer 6 mil creches nesse país. 6 mil, mentem descaradamente. Mentem descaradamente, Brasil. Depois falaram em 8 mil, aí ela disse assim, eu quero saber quem foi que disse que eu ia fazer 8 mil creches. Zangada, chateada, mal-humorada, ficou com raiva. Quem falou foi o mercadote, ministro da saúde. Alguns meses depois, ela volta e diz que ia fazer as 8 mil creches. Não, eu vou fazer no E6. Eu vou fazer 8 mil, porque eu sou Dilma. Ô, presidenta boa. Tudo papo furado, nação. Depois, o mercadote vai fazer um discurso no exterior e diz, 8 mil é pouco. 8 mil é pouco. Nós vamos fazer 9 mil creches no Brasil. Olha, mercadote, presta atenção. Se eu fosse meu colega aqui, te admirei muito aqui. Mas se tu fizeres, a partir de hoje, uma creche de 9 em 9 horas, tu não consegue mais fazer, até o final do governo, 9 mil creches. Então, isso é uma mentira descarada, Brasil. Como é que mentem desta forma? Como é que a máscara não cai? Será que o Brasil não está sentindo o momento porque passa? O Brasil é um país desordenado. O Brasil hoje não tem ordem. Hoje, a população vai para a rua, quebra loja, quebra tudo, indignada, revoltada, maltratada. Não quer saber se vai morrer, se vai presa, não quer saber. Quer saber de quebrar, destruir, fazer tudo. Porque a população não aguenta mais, Brasil. Meu pará, querido, a população não aguenta mais. Tenho em mãos uma CPI que vou apresentar hoje, senhor presidente. Eu quero ver esta CPI funcionar. Eu quero ver os presidentes de federações deste país dizerem na minha frente, olhando para os meus olhos, por que que eles querem tanto dirigir as federações? Porque eles passam mais de 30 anos brigando pelo poder e dirigindo uma federação. No meu estado, tem um coronel reformado que está há 16 anos na frente da federação. Acabou com o futebol paraense, de respeitar a torcida dos clubes, os grandes clubes do Pará, Remy e Paysandu, estão lá embaixo, nas divisões inferiores. O Remo procurando uma série e o Paysandu ameaçado de rebaixamento. O coronel, lá na federação, mamando na teta da federação, não larga de jeito nenhum. Porque o leite que ele mama é o leite real paraense. É o leite gostoso paraense. eu, senador da República Federativa do Brasil, eleito com um milhão e meio de votos, brasileiros e brasileiras, eu fui no Rio de Janeiro e pedi uma audiência com o Marim. Tu, Marim, estás me escutando, tu te lembras? Faz poucos meses atrás. Presidente, acredite se quiser, presidente. Olha como está a nossa pátria. Cheguei lá para fazer uma denúncia com os documentos na minha mão, verídicos, autenticados, comprovados, os atos de corrupção do presidente da Federação Paraense de Futebol. Todos os papéis confirmavam a própria declaração dele, do próprio presidente. Numa reportagem no jornal, ele diz que receber dinheiro público, fazer um escritório dentro da Federação Paraense para vender passagem para os clubes e ganhar um percentual, não é corrupção. Ele declarou isso no jornal. Eu peguei toda a documentação, senhores e senhoras que me veem pela TV Senado. Levei para o Marim, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Fui lá no Rio de Janeiro. Mostrei. Pedi providências. Sabe o que aconteceu? Ele mandou chamar o presidente da Federação, Antônio Carlos Nunes, mandou chamar, jantou com ele. Eu acho que ele trouxe um filhote, um peixe dos mais gostosos que tem no Pará. jantou um filhote. Jantou um filhote. Vossa Excelência já comeu um filhote? É um dos melhores pradares do mundo. Comeu, jantou. Deve ter mostrado para ele, disse, ah, isso é tudo mentira do Mário Couto, senador, lá do Pará, mentiroso. nada, absolutamente nada aconteceu. Sabe por quê, presidente? Porque na hora da eleição do Marim, aquele cara, que ele sabe que é corrupto, mas ele não quer mexer com ele porque ele precisa do voto dele. Sabem, Brasil, por que esses caras estão aí? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer. Não adianta ameaças. Peru é que morre de véspera. Não tenho medo. Já tentaram, tentaram. Já não pararam, então. Já entraram no Ministério Público. Eu não respondo, senador, olhe para mim. Eu não respondo a nenhum processo nos tribunais do Brasil. A nenhum. Eu bato no peito e posso dizer isto. Nunca respondi, não respondo. As acusações feitas a minha pessoa para me prejudicar. Até hoje. Foram muitas. Mas o Ministério Público diz assim, não há nada contra ele. Arquive-se. Mas bonito, não é, Brasil? Como é bonito a gente bater no peito e dizer, procurem. Muitos não podem dizer isto aqui. Muitos não podem fazer o que eu faço aqui. Muitos não têm moral de vir aqui acusar alguém. Muitos não têm moral de propor uma CPI. Muitos não têm moral de fiscalizar verbas públicas. Porque estão na mira dos tribunais. Porque estão próximos de julgamentos. Muitos! Eu não tenho nenhum processo criminal contra mim. Eu posso fiscalizar as verbas públicas. Eu tenho a coragem de dizer que há entre federações e confederações um intercâmbio de interesses e de corrupção. Eu tenho moral para dizer isto aqui. Eu tenho moral para dizer que o meu país, infelizmente, chegou ao cúmulo dos cúmulos da corrupção. E a minha justiça, aquela que eu confiava muito nela, aquela que eu admirava, aquela que eu confiava plenamente, me decepcionou, que foi o Supremo Tribunal Federal. Não na sua totalidade, mas, com o poder de rainha, a Dilma jogou e jogou muito bem. A Dilma esperou a troca dos ministros para ter a garantia de que os recursos infringentes poderiam ser a esperança e a solução para o caso dos mensaleiros. Não vai, Brasil! Não vai, Brasil! Não vai, ninguém preso, Brasil! Pátria amada, quem sofre é os teus filhos, pátria amada. São aqueles pobres que sofrem que estão esperando a migalha cair da mesa farta dos reis. São esses é que sofrem nessa pátria. O pobre não tem direito a nada, a saúde, a educação, a salários dignos, os aposentados morrem a míngua. Cadeia foi feita para pobre, não foi feita para nobre. Cadeia neste país foi feita para pobre, não foi feita para nobre. E os mensaleiros são nobres. é isso, pátria amada. Entro eu hoje com mais uma atribuição e com o meu dever de parlamentar, com a obrigação e com a responsabilidade daqueles que confiaram em mim, daqueles paraense que me mandaram para cá sem conhecer ainda o senador Mário Couto. Os paraenses não sabiam quem era o senador Mário Couto. Os paraenses não sabiam que o senador Mário Couto não é covarde. Os paraenses não sabiam que o senador Mário Couto era capaz de enfrentar qualquer um aqui. os paraenses não sabiam que o meu maior desejo é ver aquela bandeira que tem a palavra de ordem e progresso ser respeitada por aqueles que comandam a nação brasileira. As paraenses estou eu aqui encarando a tudo e a todos mandando fiscalizar a minha vida pública e fiscalizando os corruptos desta pátria. Senhor presidente se tivesse uma água presidente eu aceitaria. Zezinho por favor requeremos baseado no que preceitua o parágrafo terceiro do artigo 58 da Constituição Federal. Estou dando entrada presidente no dia de hoje. Sei que tem mais senadores que querem assinar esta CPI. Serei o maior cobrador da abertura desta CPI. Não fogarei o milímetro da Constituição e do regimento interno desta Casa para que esta CPI possa funcionar. A corrupção aqui está brotando. Não precisa procurar muito. Encerraremos a curto prazo. A corrupção aqui brotou, surgiu, ela mesmo se denunciou. Não há saída nenhuma para aqueles que passaram 30 anos, 20 anos, 10 anos. Eu quando disse aqui, presidente, que o Ricardo Teixeira não merecia confiança, eu fiz mais de 20 pronunciamentos, mais de 20 pronunciamentos dizendo quem era o seu Ricardo Teixeira, não levaram a sério a voz desse humilde senador da República. Tomare que levem agora. Quantos bilhões poderiam ser evitados se naquele momento tivessem me ouvido? Quantos bilhões foram levados? Bilhões! Não estou enganado não, Brasil! Bilhões foram levados do DENIT, senador Humberto. Não quiseram me ouvir, não quiseram criar CPI. Depois de muito tempo, de tanto roubo, aí acharam de tirar o diretor que eu acusava, tentaram macular a imagem de um homem sério que era o Nascimento, ministro do transporte, e hoje nada se comenta mais. Foram os bilhões dos brasileiros embora, porque ninguém me ouviu, ninguém levou a sério, não abriram a CPI, demoraram a apurar e o dinheiro dos brasileiros foi-se. Para terminar, senhor presidente, eu vou ler a CPI e vou terminar. Senhor presidente, o senhor sabe quanto vai custar a exploração dessa última bacia de petróleo maior que foi encontrada? Não, o meu nome é, me ajude, presidente, o meu nome, Libra. está calculado em mais ou menos três trilhões de reais. Isso foi a maior, a maior felicidade dos últimos tempos. Mas vocês sabem quanto é que vocês pagam de imposto por ano, só por um ano no Brasil? Vocês sabem quanto é? a bacia de Libra foi a coisa que está encantando o Brasil, está encantando todo mundo, vão pagar as dívidas, vão fazer escola, vão fazer hospital, vão fazer tudo no Brasil. Mas sabem quanto é que o Brasil arrecada de imposto pago por você, dona de casa, por você, trabalhador brasileiro, por você, miserável, após miserável, no bom sentido, da miséria aposentado do Brasil? Sabe quanto é? Hoje, hoje, apurado hoje, um trilhão e meio, Brasil. Um trilhão e meio, Brasil! Um trilhão e meio! Para onde vai este dinheiro, Papai Noel? Papai Noel? Me diga! Para onde vai este dinheiro, Papai Noel? Me diga, Papai Noel! Um trilhão e meio! É muito dinheiro num ano só. E a saúde está mal, a educação está mal, as estradas matam, são criminosas, as pontes matam, não tem aeroporto, ninguém tem moral para a companhia aérea, eu atrasei sete horas hoje no voo, tudo esculhambado. Tudo esculhambado, desculpe a expressão chula. Ex-presidente, já vou descer, meu caro, já vou descer, a sua simpatia é demais, já vou descer, sei que você é um homem de uma integridade espetacular e sei que você é um homem de um coração muito grande que luta pelos pobres brasileiros. Vossa Excelência tem os meus respeitos desde que eu cheguei aqui no Senado Federal. Vou pegar pelo meio, já demorei muito, tem senadores ainda esperando, as denúncias de irregularidades atinentes ao abuso do poder econômico nas eleições e reeleições de dirigentes ocorridas no âmbito da Confederação Brasileira de Futebol. CBF, Federações Estaduais de Futebol, tais como a compra de votos dos presidentes de federação à reeleição do presidente da CBF. Eis porquê o seu marido não quis me escutar. Eis a razão. Eis a razão. Ele tem que dar para os presidentes de federações, falo sem medo, para poder se reeleger. assim como os presidentes de federação têm que dar para os presidentes de federação do interior. Eis porquê o senhor Marinho não quis me ouvir. Já vou descer, senador Humberto. transferências irregulares de recursos às federações e demais devido de verbas que culminam com a perpetuação de vários direitos de irregularidades relacionadas aos graves problemas verificados no recolhimento de tributos à Previdência Social. Prestação de conta das receitas próprias e recursos olhando de convênio com os órgãos públicos e contrato de patrocínio da seleção brasileira com empresas privadas e congêneras. renúncias fiscais aí tem um grande nó. Aí não dá para te livrar Marinho. Renúncias fiscais Marinho aí tu vai te rolar todo. Vamos se encontrar olho a olho. Olho no olho Marinho. Desce presidente desce dessa tribuna agradecendo primeiro a tolerância de vossa excelência. Peço desculpa ao senador Humberto. Eu sei que não é bom o chão ouvir a oposição. Sei que não é. Mas o senhor entende o que é oposição. O senhor já me conhece e sabe que eu gosto de falar a verdade. Peço desculpa a vossa excelência. Ao senador ao senador Suplicy também é que tem certeza que não gosta de me ouvir mas eu gosto de vossa excelência. Particularmente tirando a política eu gosto de vossa excelência. Mas às vezes com todo respeito eu tenho que falar a verdade. Meu querido país estou pronto pronto para a abertura desta CPI. Sei que não se tem justiça hoje sei que o pobre está condenado à miséria à tortura que este país lhe dá. Mas eu estou aqui eu estou aqui corajosamente não é obrigação minha ser limpo. É um dever meu. não é nenhuma glória chegar aqui e dizer que eu não tenho nenhum processo na justiça. É um dever meu. É um dever a Constituição Federal devia ter o artigo dizendo que políticos denunciados e condenados principalmente condenados não podiam exercer os seus mandatos. Já estou descendo. Ora pai tem deputado federal que está preso e é deputado federal. aí eu desço perguntando que país é este Brasil? Onde nós estamos Brasil? Dilma relaxa Dilma relaxa mas trabalha Dilma trabalha com competência. Obrigado. Esse foi o senador o Então...